Toda vez que eu deito a mente voa Sempre na hora de dormir que os pensamentos vêm Nem sempre eu tô pensando em coisa boa Às vezes eu só quero é querer bem Tô no rap todo, mas eu podia tá no canto Assoviando ou quem sabe encantando alguém Alguém que passa a vida inteira pelos cantos Achando que não pode contar com ninguém Só, somente às vezes eu me basto Me acho em todos os incômodos de mim Às vezes paro, pois só assim não gasto Essas frases que há tempos vão me afastando do fim Eu fabrico lágrimas, saliva e suor Pois páginas molhadas não apagaram a nossa história E acredito que o que há de melhor ainda está no ponto escuro dessa nossa trajetória Eu sei que o estigma machuca, assombra, nossos sonhos interferem em nossas lutas Mas também sei, não importa o que façam O meu caminho é vasto, olhares não me ameaçam A caixa do presente tá surrada Na sociedade da imagem eu já não valho nada A nota zero na planilha do avaliador Me fez entender qual era a próxima jogada Inacessível, fico superficial Super constrangido dentro desse elevador Sou previsível com minha marca social Onde a pele grita mais que meu diploma de doutor A referência não se apaga como a vela finda Pequenos pontos pretos já orbitam o meu mundo Esperançar é promessa de coisa linda Me arrastando pro futuro, movendo cada segundo Como a dor de uma partida e a certeza de um profeta Nossa mente se enche como uma mão calejada da lida Se o tempo passa e essa ferida não fecha É sinal que a nossa luta ainda não foi vencida Eu sei que o estigma machuca, assombra, nossos sonhos interferem em nossas lutas Mas também sei, não importa o que façam O meu caminho é vasto, olhares não me ameaçam Eu sei que o estigma machuca, assombra, nossos sonhos interferem em nossas lutas Mas também sei, não importa o que façam O meu caminho é vasto, olhares não me ameaçam Eu sei que o estigma machuca, assombra, nossos sonhos interferem em nossas lutas Mas também sei, não importa o que façam O meu caminho é vasto, olhares não me ameaçam Eu sei que o estigma machuca, assombra, nossos sonhos interferem em nossas lutas Mas também sei, não importa o que façam O meu caminho é vasto, olhares não me ameaçam Eu sei que o estigma machuca, assombra, nossos sonhos interferem em nossas lutas Mas também sei, não importa o que façam O meu caminho é vasto, olhares não me ameaçam Eu sei que xingue, mas machuca, assombra nossos sonhos, interfere em nossas luchas Mas também sei, não importa o que façam, o meu tempo rebate Se inscreva no canal Se inscreva no canal